e agora nós vamos colocar aqui ó fazer a sequência desse câmbio aqui ó nós vamos colocar os garfos agora os eixos e os garfos das marchas aqui é da primeira esse garfo é da primeira e da segunda né mas se não colocar ele já ele não entra mais depois aquele o eixo o eixo da quarta e da terceira passa aqui dentro só tem que colocar ele aqui passar aqui no meio aí colocar o garfo da quarta e da terceira aqui ó pegar uma chavinha ali pra apertar aqui aperta aqui agora vem ó o segundo eixo ele tem um pininho aqui no meio aqui ó esse aqui tem que eles aqui que quando engata uma marcha ele trava do outro lado para não engatar duas marchas se perder esse pininho aqui do meio aí aí fica fica engatando tudo quanto é marco então esse pininho não pode perder esse pininho aqui ele vai entrar aqui e agora nós tem que colocar o pino intermediário aqui que vai dois pinos de atravessado aqui ó e três dias três de assim esses dois pinos aqui ó ele vai um primeiro depois vai outro você não consegue jogar o bicho no lugar lá ele é meio chato de entrar lá mas nega qualquer coisa o que acontece o que eu acho que foi c0 h Então vai Um pino aqui Depois vai a trava aqui Não dá mais uma trava aqui Depois vai o eixo da ré aqui Eixo da ré Pino se tirar Ele já se pina O que ele deve estar pegando a cabeça dele Essa peça aqui também tem lado Se pôr desse lado de cá Senão ela não entra Aqui vai outro pino aqui agora E aqui vai a trava Então aí tá Só bater essa trava aqui agora Esse furinho aqui Bater ela aí E aqui é a hora que pôr A parte de trás aqui do câmbio Que foi pra embuchar Que o rapaz rodou até Estragar tudo Daí eu coloco aqui E vem com essa peça aqui também Depois aqui Essa aqui e essa aqui Essa aqui e essa aqui Pra cima Então fica aí Então fica aí mais esse vídeo aí Deu pra vocês ter uma ideia Depois vai esse Esse daqui também vai aqui Depois Esse daqui que engata a réu Ele vai aqui e a tampa Aqui vai mais três pino Com mais três molas aqui Aí coloca a tampa E as molas entram aqui Nesse aí Esse buraco aqui Coloca aqui Então acho que dá pra Vocês ter uma ideia aí Mais ou menos Como que monta esse câmbio É meio chatinho Mas não é difícil também